Robert Pattinson é orgulhosamente esquisito, pelo menos nas telas de cinema onde ele detesta interpretar personagens tradicionais. Talvez por conta disso ele começou a sua carreira em um filme sobre o inusitado romance entre um vampiro imortal e uma adolescente, passou por vários papéis excêntricos e agora está prestes a estrelar como Batman, um dos heróis mais perturbados dos quadrinhos. Nesse Retrato Omelete a gente vai acompanhar toda a trajetória de Robert Pattinson e te explicar como ele aperfeiçoou a arte de ser esquisito no melhor sentido possível. Antes de começar, lembra de deixar o seu like no vídeo, assinar o canal e comentar qual o próximo retrato você gostaria de ver por aqui. Desde cedo o jovem londrino Robert Douglas Thomas Pattinson sonhava em ser artista. Ele tentou realizar isso de algumas formas diferentes. Por influência da mãe, que trabalhava em uma agência de modelos, ele iniciou uma carreira na área e teve sucesso a princípio, por conta dos traços andrógenos que ele tinha na época. Mas quando a puberdade começou a deixar o seu rosto com uma feição um pouco mais masculina, ele não recebeu muitas oportunidades de modelar. Ele também tinha algum interesse em teatro, mas quando foi participada a audição para uma peça, a professora disse que aquilo não era para ele e o rapaz ficou tão envergonhado que ele nunca mais fez um teste para montagens escolares. Pattinson poderia ter desistido por definitivo da atuação se não fosse por insistência do seu pai, que teimou que o filho entrasse na companhia de teatro do distrito de Barnes e disse até que pagaria para o filho participar do grupo. O rapaz recusou o pagamento, mas ele acabou aceitando a sugestão. Ele demorou algum tempo para ganhar espaço entre a trupe de atores, mas eventualmente conquistou papéis protagonistas em peças e passou a chamar a atenção dos agentes que procuravam por novos talentos. Já a sua estreia no cinema foi um pouco inusitada. Aos 17 anos ele gravou o longa Feira das Vaidades, ao lado de grandes atores de Hollywood, mas todas as suas cenas foram cortadas e ele só descobriu na pré-estreia porque ninguém lembrou de avisá-lo. Se por um lado o acontecido deixou o jovem bastante frustrado e com razão, por outro foi a porta que abriu a oportunidade dele de fato estrear nos cinemas. Dessa vez em uma grande franquia adolescente. Robert viveu o cedrico Diggory em Harry Potter e o Cálice de Fogo e foi recebido pelo público como uma grande promessa da atuação. A Teen People chegou a considerá-lo próximo Jude Law, enquanto a Screen International apostou que o ator seria a estrela britânica do amanhã. Carregando todas essas expectativas, Robert se voltou para um papel sério no teatro, na peça The Woman Before, na intenção de consolidar uma carreira como ator, algo que apesar do sucesso prematuro, ele não levava tão a sério até então. Mas antes mesmo da noite de estreia, o jovem foi demitido da peça. Na época, ele se sentiu traído e achou que tinha sido demitido porque estava defendendo seus princípios em divergências no set. Mas hoje ele admite que ele deve ter sido demitido porque tinha maneirismos exagerados e sua performance não era lá muito convincente. Depois disso, Pattinson passou um tempo morando em Londres, exercitando uma outra paixão artística, a música. Desde pequeno, ele tocava piano e guitarra, e sua irmã mais velha, Lizzie Pattinson, era musicista. E anos mais tarde, ela até participaria do X Factor. Por um período de tempo, Robert pagou as contas fazendo pequenos shows. Ele inclusive até acreditava que o seu futuro era na música e não na atuação. Eventualmente, ele passou a dividir apartamento com outros dois atores, Tom Sturridge e Ed Redmayne. Robert nunca teve educação formal em teatro, mas ele considera que esse período morando com os colegas foi quase isso. O trio gastava mais dinheiro do que deveria em DVDs e passava o dia inteiro assistindo e conversando sobre as performances na tela. Além disso, eles também tinham uma relação muito colaborativa. De acordo com o Robert, abre aspas, nós ajudávamos uns aos outros a sermos melhores. Por exemplo, você podia passar três dias trabalhando numa fita de audição com a ajuda de outro ator. Todos tinham muita paciência um com o outro e acho que, de alguma maneira, foi quase como fazer uma faculdade de teatro. As audições raramente davam certo e esse foi um período de vacas magras para os três. Mas como todos passavam por situações parecidas, a parceria do trio também foi importante porque eles encorajavam um ao outro a não desistirem, o que felizmente deu certo porque hoje os três são bem-sucedidos. Sturridge será o Morpheus, o protagonista da vindoura série de Sandman, Redmayne é estrela de uma franquia do universo de Harry Potter e Pattinson, logo depois desse período, protagonizou uma das maiores franquias adolescentes da história do cinema. Por mais que a gente saiba que a carreira de Pattinson tenha deslanchado depois de Crepúsculo, na época não tinha como ele imaginar que ele se tornaria tão famoso. O ator estava morando de favor na casa de sua gente e, sem o apoio de seus colegas atores, começou a ficar muito pessimista em relação aos nãos que recebiam em audições. Quando ele gravou a sua fita de audição para Crepúsculo, ele achou o resultado tão ruim que ele decidiu nem enviar para os produtores e acabou esquecendo desse projeto. Enquanto isso, Katherine Hardwick, a diretora do filme, enfrentava bastante dificuldade para encontrar um ator para viver o protagonista vampiro. Ela encontrou vários atores bonitos, mas nenhum que tinha a capacidade de convencer que era um imortal nascido em 1901. Mas, no fundo, ela sabia que existia alguém no mundo que se encaixaria nesse perfil e esse alguém não estava nos Estados Unidos, talvez estivesse na Inglaterra. Katherine procurou um IMDB por atores britânicos entre 15 e 25 anos, que tivessem participado de Harry Potter. O candidato mais interessante encontrado nessa busca foi justamente o intérprete de Cedrico Diggory. Robert foi convidado pela equipe do longa para fazer um teste presencial, mas por mais empolgado que ele estivesse, nas vésperas do teste, o ator avisou sua agente que pretendia desistir da audição. Sua agente falou para ele tomar um remédio tarja preta que ele tinha em casa e insistiu que ele fosse sim fazer o teste. Robert obedeceu e foi fazer o teste meio aéreo por conta do medicamento, mas ele disse que isso até o ajudou porque encaixou com o personagem. Como resultado, ele foi escalado para o papel de Edward Cullen, muito por influência da sua co-estrela Kristen Stewart. A propósito, você pode clicar aqui em cima para ver o retrato da Kristen, onde a gente falou um pouco mais da relação dos dois, e explicou que, enquanto a diretora ainda não tinha certeza de quem escalar para o papel, a atriz defendeu que Robert era o ideal para viver o vampiro. Nas palavras da intérprete de Bella, todos os atores entregaram performances vazias, rasas e impensadas, enquanto Rob entendeu que aquele não era um papel frívolo. Pattinson foi muito bem recebido por sua parceira de elenco, mas quem não recebeu de braços abertos foi o público. Boa parte dos fãs não conseguia enxergar o ator na pele de Edward Cullen, e houve até uma petição com mais de 75 mil assinaturas, exigindo que ele fosse substituído. O abaixo-assinado não botou o emprego de Robert em perigo, mas ele quase foi demitido por outro motivo. O ator tinha uma visão muito particular do personagem, e ele acreditava que ele precisava ser o mais triste possível, enquanto os produtores do longa defendiam que ele precisava sorrir um pouquinho mais, sabe? Para encerrar o conflito, os agentes de Robert precisaram ir até o set, avisar que se ele não mudasse a postura, ele ia acabar perdendo o papel. Assim, Robert se mostrou disposto a sorrir um pouco mais, o resultado não só agradou os produtores, que o mantiveram empregado, como também o público. Depois do lançamento do filme, ele conquistou diversos fãs e se tornou um ídolo adolescente em uma franquia que rendeu mais quatro filmes, com uma bilheteria total de mais de três bilhões de dólares. Durante a divulgação dos longas, porém, ficou claro que Padginson não era o típico galã adolescente. O ator gostava muito de brincar nas entrevistas, inventando histórias ou dizendo coisas um pouco absurdas, algumas vezes até falando mal do seu próprio trabalho. Tudo isso poderia soar inconveniente se não fosse pelo carisma do ator. Quando eu lia, parecia que era um livro que não deveria ser publicado. Dentre as histórias bizarras e divertidas que o Robert contou nesse período, algumas acabaram se tornando causos marcantes da mítica do ator. Como quando ele foi perseguido por um stalker na Espanha, que ficou dias fora do apartamento dele esperando o ator dar as caras, até que um dia ele resolveu levá-la pra jantar, mas a conversa foi tão entediante que ela nunca mais apareceu na frente do prédio. Ou mesmo quando ele chocou os repórteres, falando que a primeira vez que ele foi num circo, o carro do palhaço explodiu no meio do picadeiro. Só que aí ele desmentiu a história logo depois, falando que era só uma brincadeira. Daria pra gente fazer um retrato inteiro só dessas histórias absurdas. Ele diz que suas entrevistas são assim estranhas porque ele fica muito desconfortável nesse tipo de interação e ele acaba dizendo as coisas mais provocativas e absurdas que ele consegue pensar. Mas não é só na divulgação dos longas que Pattinson é esquisito. O ator também tem o hábito de só selecionar papéis estranhos em toda a sua carreira. Isso ficou claro em filmes como Cosmópolis, High Life ou Bom Comportamento, que até o fez concorrer em premiações focadas no cinema independente, como o Independent Spirit e o Gotham Awards. Mas não dá pra falar de papéis exóticos do Robert Pattinson sem citar O Farol. O longa surgiu quando o ator declarou pra Robert Eggers que era fã de A Bruxa e que adoraria fazer um trabalho com ele no futuro. Eggers disse que estava focado em um projeto mainstream, mas o Pattinson recusou de cara, dizendo que não queria fazer filmes mainstream, e sim filmes estranhos. Um tempo depois, Eggers fez um roteiro sobre dois faroleiros ficando gradualmente loucos enquanto eles estão confinados sozinhos e disse que não sabia se era capaz de escrever algo mais estranho do que aquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Patinson entregou uma performance muito intensa e cheia de profundidade emocional, confirmando que não foi por acaso que seus trabalhos após Crepúsculo vinham sendo muito elogiados. Se restava alguma dúvida, agora estava claro que Patinson era um grande ator. E quem concorda com essa afirmação é o diretor Christopher Nolan, que ficou fascinado com as performances do ator em Bom Comportamento e Zê, A Cidade Perdida, e o convidou para fazer Tenet. Robert, que tem uma filmografia cheia de filmes independentes, diz que foi uma experiência muito maluca gravar um blockbuster dessa proporção, especialmente porque toda a cena tinha uma estrutura que poderia muito bem ser o clímax de um filme comum. Mesmo depois de uma sequência tão boa de longas, Patinson passou o começo de 2019 sem nenhum trabalho. De acordo com ele, abre aspas, Eu ligava para minha gente para perguntar o que estava acontecendo, porque eu vinha recebendo boas críticas e 2018 foi um bom ano para mim, mas comecei o ano seguinte me sentindo uma pilha de lixo. Minha gente me disse que eu não estava na mítica lista de atores do primeiro escalão, porque ninguém achava que eu ia querer fazer seus projetos. Ou seja, Patinson insistia tanto que não queria fazer papéis convencionais, que os diretores do elenco de Hollywood já não sabiam mais que tipos de papéis deveriam convidá-lo. Por sorte, alguns meses depois apareceu mais uma oportunidade de interpretar um personagem do jeito que ele gosta e de volta a um blockbuster. Essa oportunidade era de se tornar o novo Batman dos cinemas. Ele fez a audição usando o antigo uniforme do George Clooney e o teste foi especialmente tenso, porque a roupa o fazia suar muito. Quando a equipe começou a debater o que poderia fazer para diminuir o suor, ele ficou desesperado tentando parar de suar, como se isso fosse humanamente possível, porque na cabeça dele ele ia acabar perdendo o papel por conta disso. Claro que ninguém é recusado de nenhum papel por excesso de suor e ele acabou sendo selecionado como o novo Cavaleiro das Trevas. O diretor Matt Reeves o aconselhou a não assistir aos outros filmes do herói, mas ele decidiu seguir o caminho contrário, para tentar encontrar algum lado do personagem que ainda não tinha sido abordado por nenhum dos outros atores. Nas palavras dele, Eu gosto que só existem versões muito bem feitas do Batman e todas parecem a versão definitiva do personagem. Já teve uma versão mais leve, uma mais cansada, uma mais selvagem, então viram quebra-cabeça satisfatórios de pensar onde eu posso me encaixar. Quando o Pattinson foi anunciado oficialmente como o novo Cavaleiro das Trevas, parte dos fãs do personagem não ficou muito contente, ao ponto de surgirem abaixo-assinados pedindo a sua substituição, assim como aconteceu com o Crepúsculo. Os responsáveis por essas petições provavelmente não acompanharam o histórico de filmaços em que o ator fez entre seu blockbuster de vampiro e o blockbuster do morcego, mas quem assistiu aos últimos trabalhos dele pode estar um pouquinho mais confiante da sua capacidade de atuação em Batman. Se a história tem alguma coisa para nos ensinar, é que mesmo os haters que assinaram a petição contra o Pattinson em Crepúsculo depois se tornaram fãs do ator. A gente não sabe se isso vai se repetir com o morcegão, mas se você também está com o pé atrás com o novo Batman, quem sabe você seja surpreendido pela possibilidade de sair encantado pelo talento de Robert Pattinson em ser esquisito. Quem sabe? E aí, você está animado ou animada para a estreia de Batman no dia 3 de março? Acha que o Pattinson vai entregar um bom homem morcego? Ou acha que a gente vai se decepcionar? Deixa sua opinião aí nos comentários e lembra de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal para não perder nossos próximos conteúdos. Um beijo!